A executiva estadual do PSD no Piauí esteve reunida na sede do partido nesta manhã na zona leste de Terezina. A pauta foi dirigida pelo presidente do partido, deputado Júlio César. O encontro foi marcado há exatamente um ano atrás, onde Dr. Pessoa marcou para 15 de fevereiro a data para confirmar seu apoio ao deputado Júlio César, que pleiteia uma vaga de senador junto à chapa do governador Wellington Dias. Eu dei prazo que o governador chamasse o deputado Júlio César, até hoje, como o deputado, como o governador não chamou o deputado Júlio César, meu prazo expirou. Consequentemente, eu não tenho compromisso de apoiar o deputado Júlio César ao Senado da República. Por enquanto, eu estou namorando, até mesmo meu partido, eu estou dentro do namoro ainda do meu partido, mas, consequentemente, olhando para as outras moças que fazem, ou seja, outros partidos que estão passando na minha frente e estão me chamando. Nós fizemos um apelo que ele reveja essa posição pela unidade do partido, pela perspectiva de crescimento do partido com ele dentro do partido, e ele ficou de ver isso aí. É verdade que a decisão não pôde ser tomada a tempo que o pessoal deu 15 de fevereiro, mas nós vamos continuar conversando nesse sentido.